Estamos de volta com o Vale Urgente e uma pessoa aqui pede para mandar um abraço. Tony, manda um abraço aqui para o Dodô do Jardim Coqueiro, ele é seu fã. Tony, por favor, ele é meu neto, está doente. Manda um abraço para ele que ele assiste seu programa todos os dias. Um grande abraço, Dodô. Sou o Dejair de São José dos Campos. Está dado um abraço aqui e que você se recupere aí desse problema. Que tal o Cineminha hoje, hein, galera? Preste bem atenção. Então, Kinoplex Vale Sul está com a promoção da semana. É a Semana Mega Irresistível. É fantástico isso daí, sabe por quê? São filmes maravilhosos. Toda segunda e terça, ingressos a partir de R$ 7,00 a meia entrada e para filme em 2D e R$ 8,00 a meia entrada para filme em 3D. Cliente titular do cartão Itaú Card paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana também para facilitar. Então, aí, aproveite para assistir ao drama policial A Mula. É um filme, esse drama, para quem não entende, não é que vai aparecer lá um quadrupte, não é nada disso. É um sujeito que deve fazer o transporte da droga, né? Isso é chamado no linguajar policial e como ator fantástico, né? Esse ator trabalha muito bem. Então, ele, quem faz o transporte da droga, o transporte, sei lá, das coisas ilícitas, é chamado de mula. Tá certo? E aí tem a parte policial também, a investigação, que é um filme fantástico, maravilhoso, vale a pena você assistir. Consulte a programação completa e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Em Lorena, a polícia militar recuperou um carro roubado e a equipe do sargento Carlos Henrique agiu na cidade com força total e houve a necessidade do apoio do helicóptero Águia também, para localizar aí os criminosos. Quem vai falar com a gente é o próprio sargento, que acompanhou essa ocorrência e tem mais detalhes a respeito disso. Boa tarde, sargento. Boa tarde, Tony. Nós recebemos uma informação aí, via Copom, que três indivíduos haviam praticado um roubo de veículo no bairro Industrial. De pronto, as equipes de serviço da PM realizaram patrulhamento nos principais locais aí, incidência de abandono de veículo, onde uma das equipes logrou êxito em visualizar os indivíduos e o veículo. Os indivíduos, ao verem a viatura, tentaram evadir-se, abandonaram o veículo. Dois indivíduos deles foram detidos prontamente pela equipe e o outro indivíduo se omiziou no Matagal, existente ali nas mediações. Com o apoio do Águia e as outras viaturas da PM, que compõem o dia de serviço, conseguimos lograr êxito em localizar mais um indivíduo que tentava sair do meio do Matagal após o Águia regressar à base dele por São José dos Campos. O indivíduo se sentiu seguro aí para sair do Matagal e foi detido também. Conduzido aí ao DP, está sendo elaborada a ocorrência aí de roubo de veículo contra os indivíduos detidos. Tá certo. Parabéns aí, o sargento. Parabéns a toda a Polícia Militar pela ação rápida. Parabéns. Tony, boa tarde. Aqui é o Rodrigo, eu e minha família. Estamos ligados no seu programa. Quando puder, mande um abraço para a gente. Está dado o abraço já. Somos de São José dos Campos. Minha esposa Daniela e a minha filha Alícia não perdem o seu programa. Muito obrigado. Em São José dos Campos, moradores que precisam utilizar as linhas de alguns bairros estão reclamando da qualidade do transporte público. E olha, e reclama com força, hein? A principal reclamação é que os carros acabam ficando sempre super lotados. Uma moradora dentro do ônibus, indignada, botou a boca no trombone. E o Tony, dá uma ajuda para a gente em São José, porque o negócio aqui tá feio. Mandar para todo mundo. Esse daqui é o ônibus para a T.I. Uba Nova, tá? Estamos parados. Detalhe, já faz 15 minutos que a gente está aqui dentro desse ônibus. Parado. Credibilidade, você não compra, se conquista. E é por isso que essa telespectadora está lá, sem medo de errar, falando o nome da gente, porque nós temos credibilidade nessa cidade. Secretário de Mobilidade Urbana. Secretário Paulo Guimarães, conhecido como Wolverine. Eu já enviei para ele isso, viu? Nossa telespectadora, que eu não soube o nome dela. Já enviamos isso para o secretário, para que ele... Qual o nome? Rita. Dona Rita. Já enviamos a sua reclamação para a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é o transporte aqui de São José dos Campos. E já enviei também para o gabinete do prefeito, para dar uma olhada nessa questão aí, tá certo? Bom, Paratei, Urbanova ou Prodígio? Isso, Tony. Urbanova via Paratei. Urbanova via Paratei. Super lotado daquele jeito. Então, se você está acompanhando o programa e tem alguma informação desse tipo, não adianta só ficar no blá, blá, blá. Faça como a dona Rita fez. Abre, sem medo, e coloca o vídeo. Manda aqui para nós, que nós vamos colocar no ar. Não vamos ficar com uma concorrência enchendo linguiça, com medo de colocar esses troços no ar. A realidade tem que ser mostrada, Horas. E eu defendo quando tem que defender também. Conheça a nova unidade do COPE de São José dos Campos. Tem um vídeo completo, o momento que eu fui lá para conhecer a unidade e também aproveitar para fazer uma limpeza, para dar uma geral aí na minha boca. Presta atenção. Eu estou aqui no Centro Odontológico do Povo, na Rua 15 de Novembro, como paciente. Eu sempre fui o garoto propaganda do Centro Odontológico do Povo e hoje eu vim aqui para fazer uma avaliação nos meus dentes, para ver como está a minha saúde bucal. Eu estou aqui com a Evelyn e o atendimento é assim, rápido. Então, a partir do momento que preencheu a ficha, aí nós já vamos para o consultório para fazer a avaliação. É tudo muito rápido aqui. Vários consultórios, limpeza total, tudo esterilizado, né, Evelyn? Para melhor atender a gente. E eu, como paciente hoje, vamos acompanhar aqui. Bom dia, doutora, tudo bem? Agora é hora de a gente olhar como está a minha saúde bucal. E aí, doutora, deu certo? Tudo certinho. O Centro Odontológico está à disposição, viu? Quem quiser fazer o equipamento, assim como o Tony Bleide. Finalmente, a avaliação pronta, panorâmica realizada. Recupere o seu sorriso e também a sua autoestima aqui no COPE, Centro Odontológico do Povo, Rua 15 de Novembro, 127, no coração da cidade. Rua 15 de Novembro, número 127, no centro, telefone 3519-4400. Boa tarde, Tony. Manda um abraço para a gente aqui de Jacareí. É o Gustavo que está falando. Gustavo Sena, adoramos a sua credibilidade e você fala a verdade, doa quem doer. Esse é o nosso propósito. Chama o intervalo que eu volto já.